Recenseadores enfrentam dificuldades para concluir o censo do IBGE em Balneário Camboriú, no litoral norte. Cerca de 10% da população se recusa a participar da pesquisa, o que pode prejudicar a formulação de políticas públicas. Todos os dias, a recenseadora Mônica bate de porta em porta para coletar os dados que faltam para o censo demográfico 2022. Em alguns endereços de Balneário Camboriú, o morador tenta despistar a funcionária do IBGE. Porque eu estou entrando no banho, porque eu tenho um compromisso agora. Em outros, o cidadão atende o interfone, finge que a ligação caiu e depois não atende. Pode falar, repetir novamente? É assim por toda a cidade. De domingo a domingo, equipes do IBGE passam pelas ruas geralmente das 8 da manhã até as 9 da noite. Mesmo com o horário prolongado, tem sido difícil. Outra questão que tem impedido o trabalho da coleta é a política. A pessoa fala, ainda mais agora com esse governo, agora que eu não vou prestar informações. E a gente aborda dizendo, mas isso não tem nada a ver, não tem nenhum cunho político. E esses dados são importantes para o município. Se a gente não atingir o número esperado, o que vai acontecer? A verba do município vai diminuir. O censo é feito de 10 em 10 anos. Quando o cidadão responde as perguntas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele contribui para a elaboração de estimativas populacionais que interferem diretamente na formulação de políticas públicas, principalmente em ações custeadas com verba federal. Será que eu ainda consigo ser atendido com todas as demandas que eu preciso? Então é para isso que as pessoas precisam responder ao censo. Há dois tipos de questionários. O básico, com 26 perguntas, aplicado em todos os domicílios do país, e o da amostra, que conta com 77. Este último modelo só é respondido em 11% das residências. Dona Selma, moradora do centro de Balneário Camboriú, foi recenseada. Rapidinho, foi rapidinho. Até o momento, 120 mil pessoas já responderam o questionário do censo aqui em Balneário Camboriú. 30 mil ainda faltam ser recenseadas. Segundo o IBGE, os indicadores de ausência e recusa representam 10% da população já cadastrada. A recusa, ela caracteriza uma infração a uma lei federal, a lei 5.534 de 68. A coleta de dados no município segue até o dia 17 de fevereiro. E para dar segurança ao processo, o IBGE alerta. Todos os nossos recenseadores, eles andam com o colete e com o crachá de identificação, que tem tanto um telefone e o site do IBGE para que eles possam conferir, como um QR Code digitalizável rápido pelo celular, que leva a página para confirmar a identificação do recenseador. O equipamento é simples, é um DMC, é como se fosse um celular pequenininho, onde ele vai coletar as informações com a pesquisa. Obrigado.